O meu berço é um vale verdejante A beleza natural que Deus criou Que essa terra tão cercada de horizontes Foi chamada de pedreira linda flor A paisagem da cidade é brilhante Nas montanhas tanto verde a sorrir Sua bandeira te revela radiante Emulando sobre o rio Jaguari O teu povo é o símbolo da luta Operários que trabalham com amor Eis a glória no passado e no presente Que o Cristo lá do morro abençoou Puxa forte todo peito que te ama Pra teu povo não existe desafio E tão rica, tão alegre, tão formosa Eis a fruta porcelana do Brasil Nosso bosque tem o aroma perfumado Onde voam passarinhos a cantar E este céu tão bonito e estrelado É poema numa noite de luar Quantos metros na história pedreiresse Construíram o orgulho desse chão Ó pedreira, eis a louça sorridente Que São Paulo viu crescer no coração O teu povo é o símbolo da luta Operários que trabalham com amor Eis a glória no passado e no presente Que o Cristo lá do morro abençoou Puxa forte todo peito que te ama Pra teu povo não existe desafio E tão rica, tão alegre, tão formosa Eis a flor da porcelana do Brasil E tão rica, tão grande, tão happy Pedreira, eis a flor da durma kuinORDIN CROstock Coluna no mets A das-mantel 进 MAIL FICACECABRIIÓN AUGRALE